Boa noite, tudo bom com vocês? Eu venho lhes falar algo de suma importância, como eu já lhes havia falado. O que nós estamos passando agora é por uma pandemia. E por que que está crescendo o número de mortos? Por que que está acontecendo o número de infectados? Porque nós estamos dando legalidade para o vírus. Como assim legalidade, Guilherme? Nos explique, por favor. Você só fica falando do vírus, você esquece de falar de Jesus Cristo, de Deus, do Espírito Santo. Em vez de ficar falando tudo isso, em vez de ficar falando, a pessoa está mal, ela vai morrer, Guilherme. Mas, fala assim, em nome de Jesus seja feita a vontade de Deus. Não a minha vontade, mas a vontade do meu Pai, do meu Criador, do meu Redentor. do que morreu por mim, Jesus Cristo. Em nome de Jesus, ó Deus, seja feita a tua vontade. Não fique falando só de Covid. Não fique anunciando, propagando, aumentando o número do poder deste vírus. Como Jesus Cristo nos diz, em Marcos 12, 24. Respondeu-lhes, Jesus, não provém o vosso erro de não conhecer-lhes as Escrituras? Nem o poder de Deus. Você duvida do poder, do todo poderoso, do majestoso? Você tem dúvida que Deus pode parar esse vírus a hora que Ele quer? Ele pode parar, digamos assim, Ele pode fazer parar o agir do Covid no mundo, através do uso dos seus profetas, através do uso dos seus filhos. O que significa que você está falando, Guilherme? Significa dizer o seguinte, pare de dar poder para esse vírus e anuncie o poder de Deus. Quando alguém falar para você assim, tal pessoa está infectada, você fala assim, o Deus Pai Todo-Poderoso está com ela e ela não vai morrer em nome de Deus, ela vai ser curada. Ela está curada. Isso daí não é do vírus, é do problema da pessoa. Um problema que está gerando na própria pessoa, que está sendo gerada devido às dificuldades físicas dela. Pode ser uma doença, mas lembre-se em Isaías, capítulo 53, está dizendo que Jesus Cristo morreu por nós, levou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas doenças, todas as nossas transgressões e iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras somos sarados. Quando nós dizemos que Jesus Cristo levou sobre si, Ele deixou lá na cruz todos os nossos pecados, todas as nossas doenças, todos os nossos erros, todas as nossas fatalidades, todos os nossos problemas. Agora comece a propagar a vinda do Mestre. Em vez de ficar falando do Covid, anuncie Jesus Cristo está voltando. Se alguém falar para você assim, a tal pessoa está infectada, está com o vírus, você deve dizer assim, Jesus Cristo morreu por ela e ela está curada em nome de Jesus. Amém? Eu vou fazer, vou deixar um desafio. Se alguém anunciar para você que alguém está doente, você vai dizer assim, nossa, a pessoa está curada em nome de Jesus, porque Jesus Cristo morreu por ela. Esse é o desafio desta noite. Em nome de Jesus, eu vos abençoo, tenha uma boa madrugada e não se esqueçam, anunciem a vida de Jesus e não fique propagando, não fique falando desse vírus para honra, para glória, para o louvor, para a adoração do nosso Deus. Em nome de Jesus, tenha uma boa noite. Em nome de Jesus, um bom dia, né? E eu vos abençoo, em nome de Jesus, fique na paz do Senhor. Amém.